Nesse dia 20 de abril de 2023, o Clube Atlético Juventus completa 99 anos. E para comemorar esse aniversário, nós vamos fazer algo aqui que, até hoje, ainda não tínhamos feito no nosso canal. O que é? Veja depois da vinheta. Amigos do Manto Juventino, aqui no nosso canal tudo gira em volta do Juventus. Nós mostramos as camisas, as relíquias colecionáveis que nós temos do nosso clube, contamos muitas histórias e também apresentamos, com muito respeito, os perfis dos times adversários quando tem jogos contra eles, nos nossos boletins pré-jogo, nas Copas Paulistas, na Série A2, na Vida e tudo mais. Mas uma coisa até hoje nós não tínhamos feito ainda. Nós nunca demos o perfil do Juventus e muita gente que acompanha o nosso canal também nos pedem para a gente contar tudo isso, trazer essas informações para vocês. Então vamos lá trazer agora a apresentação sobre tudo que você precisa saber sobre o Juventus em cinco minutos, ou mais, ou menos, sei lá. Vamos ver. O Juventus foi fundado em 20 de abril de 1924 e seu nome original era Couto Unifício Rodolfo Crespi Futebol Clube. Seus fundadores eram operários e pessoas ligadas ao Couto Unifício Rodolfo Crespi, uma grande indústria têxtil localizada no bairro da Mota, em São Paulo. A fábrica era uma das maiores tecelagens do Brasil em seu tempo, empregava milhares de pessoas e, em grande maioria, em imigrantes italianos. E foi também o palco do primeiro movimento grevista no Brasil, em 1917, quando os operários lutavam por milhares condições de trabalho. O industrial italiano Rodolfo Crespi, que tinha o título de Conde concedido pelo governo italiano, era, além de patrão, patrono do clube, e posteriormente foi aclamado como presidente honorário do Juventus. Aliás, a mudança de nome para Clube Atlético Juventus e a adoção do uniforme grenar e branco foram ideias do Conde, em razão da proibição do uso do nome contra o Unifício Rodolfo Crespi, da fábrica, para a denominação da entidade esportiva. Isso quando o Juventus ingressou na divisão de elite do campeonato paulista. Assim, foi adotado o nome da Juventus italiana. E se aproveitou a mesma ocasião para adotar as cores idênticas a do Torino, o outro clube de Turim, para diferenciar, sim, dos outros clubes paulistas, que eram preto e branco. Aliás, essas versões que se contam por aí, que eram dois irmãos, ou eram dois filhos, um torcia para Juventus, outro torcia para Torino, algo que se sabe são fantasiosas. A versão realmente que tem mais a ver é essa que o Conde Rodolfo Crespi mesmo deu o nome e deu as cores. O Conde também dá nome ao Estádio dos Juventus, o Estádio da Rua Javari, mais conhecido assim pelo Lugador em que ele se situa. Inaugurado em 1941, ele substituiu o antigo campo, que ficava no mesmo lugar. O Estádio do Conde Rodolfo Crespi é hoje venerado como um dos poucos templos raiz e é tombado como patrimônio histórico da cidade de São Paulo. E por incrível que pareça, tem gente querendo mudar o nome da Rua Javari. Nós explicamos tudo isso nesse vídeo aqui, não deixe de ver depois, tá? A capacidade atual da Rua Javari é pouco mais de 5 mil pessoas, mas esse estádio já recebeu públicos de mais de 15 mil espectadores, graças a uma antiga queimancada de madeira, que já não existe mais. E se você quiser saber mais sobre esse assunto, nós temos um vídeo com mais informações sobre o que a Javari tinha e não tem mais. Veja que ficou muito legal também. A Rua Javari também era a sede do clube até a construção do enorme complexo esportivo e social que compreende quadras, ginásios, piscinas e muito mais e que foi inaugurado em 1962. Com a sua nova sede social, o Juventus chegou a ser o clube com o maior número de sócios da América Latina. Mas agora vamos falar do futebol e dos títulos que o Juventus conquistou. Em 2007, o Moleque Travesso foi campeão da Copa Paulista e obteve a vaga para a Copa do Brasil em 2008. O Juventus também possui títulos paulistas na sua galeria de troféus. A Federação Paulista reconhece o título de 1929, conquistado ainda sob o nome de Couto Nefício Rodolfo Crespo, como um troféu de Série A2. Em 2005, o Juventus venceu outra vez a Série A2, conquistando o acesso ao todo. O Juventus participou de 71 edições do Paulistão Série A1 em seus 99 anos de história. Em 1924, o Juventus, tendo que atuar sob o nome de Fiorentino, em razão de uma cisão das lídias da época, foi campeão estadual. Esse título teve reconhecimento recente como um título correspondente a um Paulista de Série A1. Essa história nós já contamos em detalhes também aqui no nosso canal. O Juventus também foi vice-campeão brasileiro na Série C em 1997. E tem um título brasileiro. A Praça de Prata foi conquistada em 1983. Esse título está completando 40 anos esse ano, portanto. Olha, tem muito mais coisas a se dizer sobre o Juventus. Algumas nós já contamos aqui em alguns vídeos do nosso canal. Outras serão contadas em breve e são temas futuros. Mas por hoje é isso que nós tínhamos que trazer pra você. Esse é um apanhado geral de quase tudo o que você precisa saber sobre o Juventus. E nós achamos que nós devíamos reunir e mostrar um vídeo nessa data especial, aniversário do clube. Se você achou que faltou alguma coisa deixe seu comentário e continue nos acompanhando aqui porque aqui a gente celebra o Juventus todo dia. Parabéns pelos seus 99 anos sempre, moleque. Um grande abraço e até a próxima.